o pessoal beleza tudo bem com vocês pessoal trazendo aqui o canal mais um vídeo mais uma sugestão deixada aí nos comentários esse aqui é um voo pessoal feito com fita led e mais alguns componentes que você tem diodo resistor capacitor muito fácil de fazer aqui eu cortei alguns pedaços de fita fui pondo aqui na sequência dá um efeito mais interessante eu acho inclusive você pode por cada fita aqui de uma cor tá como eu tenho só azul então eu utilizei somente azul mas dá para você por aí várias cores vai ficar um efeito bem mais legal vou mostrar para vocês como que é feito aqui o esquema beleza então vamos lá acompanha comigo aí valeu então pessoal dando início aqui as ligações eu tenho aqui a representação que eu fiz aqui das pedaços né de fita led capacitor 2 capacitor de 100 por 25 agora vou iniciar as ligações e a gente vai falar vai adicionar alguns resistores e alguns é de outros vamos lá o primeiro passo que você vai fazer é unir todos os negativos então começando aqui aqui ó ó e você vai unir o negativo é de cada fita e então unir todos os negativos ok agora no positivo de cada pedacinho de fita led nós vamos por um resistor de 220 então vamos lá tá aqui ó um resistor vou fazer a apresentação aqui ó 220r ok então vamos lá em cada positivo você põe um resistor de 220r e agora nós vamos utilizar a você vai utilizar o diodo é eu vou deixar aí na imagem qual de outro que eu estou utilizando você vai conectar é cada diodo entre os resistores 220 pessoal agora nós vamos adicionar diodos ao a nossa ligação né o nosso esquema eu já desenhei aqui os diodos você vai notar que a parte que tem uma faixa no diodos ela vai virada nesse sentido aqui tá que eu estou pondo aqui no esquema então é só você conectar olha só cada diodo vai conectado ao resistor e seguida vai ao ao diodo seguinte então dessa forma até você agora para para você chegar ao 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 último resistor aqui a última fita led você está utilizando então dessa forma e agora partindo aqui para os dois capacitores nós vamos conectar o negativo desse capacitor aqui no negativo da primeira fita LED, o positivo desse capacitor no positivo aqui no primeiro resistor que vai interligar com todos esses outros componentes e você vai unir esse positivo com esse negativo dando segmento aqui pessoal nós temos mais outros dois diodos ok você vai por nessa disposição esse vai ficar com essa com a faixa nesse sentido e aqui nesse outro sentido eles ficam em inverso sentidos inverso nós vamos conectar esse terminal desse diodo aqui no negativo pode ser aqui no terminal já do capacitor mas tem que ser o que vai para o negativo e esse outro aqui nesse terminal que vai para o que será o positivo aqui que segue todos os resistores e a sequência dos diodos ok aqui nós vamos unir esses outros dois terminais dessa forma pessoal a essa união que você fez aqui dos dois capacitores mais com menos vai ser o negativo negativo tá o negativo da alimentação vou por aqui ó negativo e essa outra união aqui ó que você fez dos dois diodos vai ser o positivo então essa aqui é a alimentação positiva e agora onde você vai ligar conectar a alimentação tá do do projeto vamos lá positivo vai no positivo do alto-falante aqui ó e aí tá feito o nosso voo né diferente tá com fita LED eu acho mais bacana não queria trazer o mesmo projeto aí que tem é vários vários vídeos aí com LED tá e esse aqui não tem transistor é só os capacitores de os resistores então pessoal tá aí mais um projeto mais uma sugestão de vídeo eu dei uma uma diferenciada aí espero que vocês tenham gostado então grande abraço para vocês até o próximo vídeo valeu e aí